A retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris é mais uma promessa de campanha do presidente Trump como tantas outras como a revisão do processo de normalização das relações com Cuba ou a retirada do país da parceria Transpacífico, cuja ratificação ele inviabilizou a sinal memorando presidencial no começo do ano. Trump parte de uma visão negacionista do processo de mudança do clima ele acredita que o impacto antrópico é insignificante ou às vezes até nenhum como ele falava no passado além disso ele tem uns vínculos muito próximos com a indústria de carvão e do petróleo o próprio administrador da agência americana de proteção ambiental e o próprio Rex Tillerson que é o atual secretário de estado, o chanceler americano, provém dessas indústrias além disso desde o começo do seu mandato o Trump vem tentando mostrar os indicativos que levariam a decisão do dia 1º de junho como por exemplo esvaziando o projeto de energia limpa do presidente Obama além de esvaziar inclusive o orçamento e a estrutura de pessoal da agência de proteção ambiental norte-americana então quando ele chega em 1º de junho e faz esse anúncio já era um pouco esperado mas ele vai um pouco além e fala que inclusive ele tem interesse em renegociar o acordo em termos como ele mesmo diz, mais justo para o povo americano o que causa um pouco de arrepios aos países que sempre reafirmaram o seu compromisso com o Acordo de Paris desde a sua assinatura A retirada de uma parte do Acordo de Paris depende da prevista no artigo 28 do acordo que vai dizer, por exemplo, no primeiro parágrafo que o anúncio da retirada só pode ocorrer 3 anos após a entrada em vigor daquele acordo para a parte logo no caso americano, na melhor das hipóteses, 4 de novembro de 2019 além disso, o parágrafo segundo vai dizer o seguinte os efeitos do Acordo de Paris só vão cessar 1 ano após o anúncio da retirada logo no caso americano, 4 de novembro de 2020 ou seja, muito próximo das presidenciais americanas daquele ano do fim deste mandato de Donald Trump os Estados Unidos podem querer acelerar esse processo usando o parágrafo terceiro do artigo 28 que fala sobre a denúncia à Convenção das Nações Unidas Convenção 4 das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima aí sim, eles podem anunciar desde já e daqui a um ano se cessam os efeitos da convenção de todos os protocolos tratados, incluindo o Acordo de Paris eles ainda não optaram por essa segunda estratégia então eles devem estar esperando chegar a 2019 para tentar se retirar, então, para anunciar a sua retirada do Acordo de Paris Porém, ainda que isso não tenha ocorrido ainda, a gente já consegue avaliar um pouco os efeitos Bom, de acordo com as contribuições nacionalmente determinadas pretendidas já anunciadas muitos analistas indicam que nós não conseguiremos com esse grau de ambição atual cumprir um dos objetivos do Acordo de Paris que é limitar o crescimento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius tentando convergir para 1,5 graus Celsius é que analistas e, inclusive, funcionários do PNUMA têm afirmado que nesse atual nível de ambição, a temperatura da Terra vai chegar até o final do século a aumentar 2,9 a 3,4 graus Celsius em relação aos períodos pré-industriais com isso, já estamos bem longe de atingir a meta com esse nível de ambição e a sede americana pode ampliar e aprofundar esse nosso gap em relação ao que queremos e aonde chegaremos se continuarmos assim é que a Organização Meteorológica Mundial afirma que é possível que a temperatura aumente em 0,3 graus Celsius só com a saída americana do Acordo de Paris logo, a gente tem que somar esse atual nível de ambições e a gente chega aí a quase 4 graus Celsius de aumento da temperatura global ou seja, cerca do dobro do que nós precisamos fazer e é preciso lembrar, obviamente, que a temperatura da Terra vem aumentando sim nos últimos 3 anos são os mais quentes da série histórica já registrada ou seja, do período pós-industrial e apesar dos esforços de mais de 140 países que já ratificaram o Acordo de Paris incluindo os Estados Unidos, representando mais de 80% das emissões globais de gases de efeito estufa ainda estamos muito longe de cumpri-lo A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a resistência do governo de Trump em relação às mudanças do clima já causaram diversas saias justas para a diplomacia norte-americana Internamente, diversos governos locais e estaduais, como de Pittsburgh, como de Nova York além de muitas empresas transnacionais, já anunciaram que seguirão tentando reduzir as emissões de gases de estufa É necessário pensar que, obviamente, a reconversão da matriz de produção já está baseada hoje em uma mudança de paradigmas na área energética Internacionalmente, Trump também está ficando cada vez mais isolado como, por exemplo, a gente pode notar a resistência norte-americana em aprovar documentos que mencionam a mudança do clima como no âmbito do G7 ou também no G20 Por isso, diversos países têm reagido e reafirmado esses compromissos inclusive alguns dizendo que vão ampliar o seu grau de ambição para que ajudem a cumprir, então, as metas estabelecidas no Acordo de Paris Bom, isso a gente pode ver em comunicado do G6, ou seja, o G7 sem os Estados Unidos, em comunicados conjuntos da União Europeia com a China em comunicados da Índia, da Rússia e, inclusive, do Brasil e, inclusive, do Brasil